Alô, meu amigo Igor! Essa é pra você! Não me pergunte, eu não sei responder Aonde foi parar o meu amor por você? Faz tanto tempo que eu me perdi nessa estrada Há quanto tempo eu não sei, não sei de mais nada Ai, diferença em esse seu olhar distante Feriu na pele, feito visga de afão Antes que cresça eu corto mal pela raiz Não tem conserto, não tem volta, não tem bis Eu pago caro, mas eu paro por aqui Não vai ser fácil arrancar o seu amor de mim É tatuagem que não se apaga de uma vez Mas eu juro que te esqueço que não dura mais um mês Ai, diferença em você Ai, diferença em você Ai, diferença em seu olhar distante Feriu na pele, feito visga de afão Antes que cresça eu corto mal pela raiz Não tem conserto, não tem bis Não tem conserto, não tem volta, não tem bis Eu pago caro, mas eu paro por aqui Eu pago caro, mas eu paro por aqui Mas eu juro que te esqueço que não dura mais um mês Eu pago caro, mas eu paro por aqui Não vai ser fácil arrancar o seu amor de mim É tatuagem que não se apaga de uma vez Mas eu juro que te esqueço que não dura mais um mês Mas eu juro que te esqueço que não dura mais um mês Mas eu juro que te esqueço que não dura mais um mês Tchau Tchau